Nasci o filho mais novo, foi quando tudo se iniciou pra mim Num estúdio no quarto, fim de 2008, parecia que não, mas sabia que sim Agora eu mando rap na fluência Falou que eu toque o leio para o ímpar Superestimou a minha inteligência Muito obrigado, esse é o esquema Se isso é matemática, me chame de problema Eu faço a multiplicação do verso e divido Depois eu pego as rimas, junto tudo e multiplico Esse é o verdadeiro milagre da multiplicação Eu pego o que é nada e você chama isso de bom Não chamo isso de bom, por isso que surso foge Ganhou no faroimpo, única coisa que ganha hoje Cê tá ligado, a tua definição é igual LED Olha a feita desse cara, tá achando que é do rebelde Não tô entendendo o que que tá acontecendo Cê sabe que eu sigo mostrando o que eu tô envolvendo Cê tá ligado na oral, no sintromete E esse daqui é o garnete que parece um danete Desculpa, mano, deixa eu te falar pra você É isso mesmo, doutor de rima, muito prazer Cê me entendeu qual é que é? É gravata e caneta, com certeza Hoje eu vou arrancar sua cabeça Cê me entendeu? Eu sou rebelde na rima Eu sou doutor, doutor MC pra você na estiga Cê quer falar pra mim? É nova geração, tira sua folga Depois cê vem fazer improvisação Rebelde na rima Vai vendo a fita Cê tá mais para a chiquitita Se liga meu parceiro Eu vou desaliado Hoje eu maçaco e você não sai daqui vago Se liga, mano, que eu faço um milagre na rima Se liga meu parceiro que hoje eu cometo uma dupla chacina Então meu mano aí, carnete Cuidado, que hoje aí você está cercado Está ligado Sai daqui, que hoje eu atropelo o MC Isso não vai ser sashina, mas anota o sashi Porque eu vou te aprovar Porto tipo chashimi Pode rir, samurai hoje comete arakiri Ele vai arrancar minha cabeça Agressão lírica Eu vou te matar É agressão física Então se liga meu mano Olha a divergência Te mostro que é nova geração Mas é a nova essência Desculpa aí falar pra você entender Gagu pra você É só eu, pode crer Cê me tentou Seu Gagu MC Que nunca quer Já vou secrta Deixar Quer ser eu aí, plateia Cê é último samurai Porque hoje você aqui é massacrado Hoje será um samurai Morto com a honra desse meu machado Cê tá ligado que eu chego aqui e estou fluente E hoje nesses mano mano eu passo o tempo Show Hugo terminou, Hugo volta Oi? Gago responde Vamos que vamos Esses caras são uma graça Vamos 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 Você é samurai Nessa vida eu prospero Você é samurai então prazer Eu sou um punho de ferro Se liga mano que aqui é A tacada vai ser bem concentrada Então meu mano aí Você vem com o cordão Mas se é não representar ele Esse símbolo aqui Você tá ligado mano que você não é MC Então fica aí quieto Nunca fala nada Primeiramente aí então fi Não toque em mim porque eu não sou sussurro Tonto screen Desculpe a gente é falar Não passa nessa levada Você quer falar pra mim dessa rima improvisada Eu falo pra você eu represento na sessão O outro quer ser gago Esse é mundo zerro ela então Você viu como é que é que eu te falo mano Dos dela vai ser assado e o outro vai sair fanguando Eu quero ser gago na moral disso eu sei Essa batalha já ganhei Se liga, meu parceiro, cê não tá preparado É top stream, porque igual o androide você é travado Cê não entende, mano, não manda rima que é boa Cê tá ligado que o freestyle aqui já é cloa Cê sabe, meu mano, que a rima nessa proposta Cê só passou da primeira porque o Garnet levou nas costas Para de papar fazer assim Não repete porque a rima sua sozinha já já é ruim E não repete, não repete, punho de ferro Com quem ferro fere e também se fere Presta atenção que a linha rima e interfere Não sou da net, eu sou Garnet da internet Que você vem e repete e não reflete Porque você não tem idade e rimo desde o zezete Você é mais chato, mano, eu sou um detergente Desde o zezete você rima e eu sou fluente Se liga, meu parceiro, que eu nasci para essa fita Eu rimava desde lá da barriga, se liga Eu tô falando pra você, essa fita não valeu Valeu e vou repetir, é, ninguém quer ser eu Desculpa e motiva lá, meu pastor Até tem gente, vai com maga, porra Cê tá ligado, minha vem da mente Que que cê tá falando, a vitória já não é tua Esse aqui é da internet, então prepare, eu sou da rua Cê tá ligado, mano, você não manda bem Cê rima desde o zezete, em coincidência eu também Escuta minha faixa, se você é da rua, atravessa aqui na faixa Pega no meu carro e se suja de graça Quer aprender comigo, então entra, se é de graça Barulho para Hugo e Gaflão Show Barulho para Gabi Garnetti Muito show